Olá, modinhas! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Bom, eu espero que vocês estejam gostando do VEDO, espero que vocês estejam gostando dos vídeos, dos conteúdos que eu tô trazendo pra vocês, tá bom? Eu tô muito feliz que eu tô tendo um bom retorno de vocês, tá? E eu quero agradecer a todos os inscritos aqui do canal, pessoas que estão ajudando, compartilhando com amigas, tá bom? E amigos também, eu agradeço bastante a vocês, tá? De coração. Então, vamos a mais um vídeo? Então, meninas, eu deixei as coisinhas que eu vou tomar tudo pra vocês aqui do lado, tá? E a primeira delas, que eu comprei novamente, que o meu acabou, foi o meu gel da Inodê, tá, meninas? Esse gel é vida, muito maravilhoso pra celulite, pra estrias, pra redução de medidas na parte abdominal, muito bom mesmo. Se você usar com a cinta calcinha ou com a cinta modeladora, é ótimo, tá? Depois eu trago mais vídeos, mais coisinhas detalhadas, como que eu faço e como não faço com ele, tá? E o próximo, meninas, que eu comprei foi esse sabonete aqui da Natura, tá? Ele é limão e flor de laranjeira. Meninas, eu comprei esse sabonete assim, pensando que eu não ia gostar. Eu até pensei assim, vixe, acho que o meu esposo também não vai gostar. Mas, muito pelo contrário, é muito cheiroso. Ele é muito gostoso, um cheirinho muito suave, sabe? Você sente aquela sensação de refrescância, é uma sensação muito boa. Então, eu gostei bastante dele e eu paguei nele, acho que foi R$16 ou R$17, tá? Eu comprei na moça que eu faço comprinhas dessas coisas aqui, na minha cidade, tá bom? A próxima comprinha, meninas, foi esse hidratante aqui, tá? Da Jequiti, da Vanessa Camargo. Nossa, meninas, pensa no hidratante cheiroso. Pensa! Ele é muito gostoso, muito gostoso mesmo. Quando você passa na pele, você não usa perfume, parece que você passou perfume. Quando você junta com o perfume, faz aquela mistura gostosa, fica um cheiro muito bom. Eu gostei bastante dele também, eu acho que eu paguei, acho que foi R$25 nele que eu paguei, tá? Ele é muito bom, ele espalha super legal na pele, ele espalha super bem e ele tem um tipo assim, um olhinho, mas é bem pouquíssimo mesmo, tá? Que hidrata a pele. Não é aquele creme oleoso que você demora a espalhar, não. Ele é muito bom. Vou passar um pouquinho aqui pra vocês verem, ó. Ele é muito fácil de espalhar, ó. Tá vendo? Espero que dê pra vocês verem aí. Mas você sente aquela sensação de hidratação mesmo na pele. Muito, muito bom. Eu amei. E o cheiro maravilhoso, meninas. Eu amo coisinhas cheirosas. Não há nada melhor do que só tomar um banho e passar um cremezinho desse. Muito gostoso. E a próxima coisa que eu comprei, meninas, eu mostrei pra vocês sobre os pedidos, tá? A odorata. E eu pedi esse aqui pensando que era sabonete líquido íntimo. Só que não. É sabonete líquido para calcinhas. Nossa, eu falei, não. Muito bom também. Vou testar. Não tem problema. Vou fazer a utilização dele aí. Vou contar pra vocês, tá? E vou contar pra utilizar pra lavar minhas peças íntimas e conto pra vocês o que eu achei e o que eu não achei. Tá bom, meninas? E ele também é bem cheirosinho, tá? Ele é líquido, incolor, tá? Aí ele é incolosinho, tá bom? Mas ele é bem, bem, bem cheirosinho. Tem um cheiro muito bom. E ele, eu acho que foi 12 reais, tá? Próximos, meninas, que eu comprei foram perfumes. A louca do perfume voltou. Comprei um pra mim e um pro meu esposo, tá? Ó, esse daqui também é da Inodê. Os dois vão da Inodê, tá? Ó, pensa num perfume fabuloso. Nossa, o perfume é gostoso demais, meninas. Muito, muito, muito bom. Sabe aquele perfume que ele é doce, mas ele tem um toque bem suave? É esse aqui. Ele é Ela, Crazy e Niove. Desculpem, é porque a luz tá bem na minha cara, sabe? Que difícil pra ler. É isso. Ó, da Inodê. Nossa, meninas, ele é muito, muito, muito gostoso. Eu me apaixonei desde quando eu senti o cheirinho dele. Eu não, me apaixonei por esse perfume. Ele é bem, um doce bem suavezinho, sabe? Não é aquele doce marcante, que nem o outro Inodê que eu mostrei pra vocês. Ele é bem suave. Amei. Muito gostoso, muito gostoso mesmo. E ele tava na promoção de 100 reais que eu peguei na moça, tá? Foi 100 reais, eu comprei com ela. E eu gostei bastante. É minha amiga, eu comprei com ela, tá? E esse daqui é o masculino, pra homem mesmo, que gosta de perfume forte. Ele é bem forte. Mas ele é um forte, assim, bem gostoso, sabe? Que tem perfume que só é forte, só chega a dor de cabeça. Esse não. Esse é um perfume forte, mas que ele tem aquele toque marcante, sabe? Ele é muito gostoso. Ele é o Impire, tá? Da Inodê também, tá bom? E ele foi 130 reais, tá meninas? E eu comprei o meu pro meu esposo e dei de presente pra ele, tá? Muito, muito, muito bom também, tá bom? Então, meninas. Essas foram as coisinhas que eu comprei pra pele, perfuminhas, coisas pra testar. E espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Se vocês gostam de vídeo, assim, vocês comentam pra mim aqui embaixo, tá? Se você ainda não é inscrito no canal ou inscrito, se inscreve por aqui. O botão está aqui embaixo, tá? Inscrever-se, compartilha o vídeo com as amigas, com os amigos, com os parentes, com todo mundo. E vamos crescer aí mais e mais o nosso canal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece o like, tá, meninas e meninos. E um beijo e até os próximos. Me sigam nas redes sociais e até amanhã. Tchau!